Oi gente, hoje eu vim trazer pra vocês um backstage, como eu gravei mais ou menos né, o dance e povo de Not Shy, do Itzy, então hoje eu vou trazer um pouquinho de como eu tô gravando, de como eu tô, eu vou trazer, né, pra não ficar muito sem conteúdo do vídeo, quando eu for trocando de look, porque dessa vez eu vou fazer 10 looks inspirados no MV, inclusive eu vou trazer vídeo aqui, ainda essa semana vai sair, então fiquem ligados, que é dos looks de Itzy, né, inspirados que eu tenho feito de MVs aqui ultimamente, e eu vou fazer do Itzy, então se vocês não assistiam os outros vídeos que eu já fiz de look inspirado em MV, eu vou deixar aparecendo no card, é uma playlist onde tem todos, enfim, eu vou começar a gravar aqui agora, já tô maquiada, ai meu Deus, a gente tá lo suja, então eu vou mostrar aqui pra vocês, isso aqui é o fone, é, vou mostrar pra vocês um pouquinho de como eu tô gravando, e também alguns erros de gravação, e também por favor, não esqueça de ir lá no meu outro canal pra conferir o Dance Cover, completo, e também no meu Instagram, ok? Então bora lá, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal aqui também, e comentar também se vocês gostaram do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto